Brenton Lincard com a touca preta na raia de número 6, Mark Vangloff na raia de número 7. O sul-africano, o sul-africano que eu percebi que ele estava mais nervoso do que normalmente, sul-africano que sempre tem um estilo um pouco mais tranquilo, está sempre dando uma risadinha, mas estava ali respirando fundo antes da prova, olhando para o lado. Então o Filipe fez uma grande prova 27-01, um excelente tempo.